Benete, enquanto estávamos com o sinal fora, o Sampaio fez mais um gol, 3 a 1 aos 23, mais uma vez o Pimentinha infernizando a área do Brasiliense. Obrigado pela informação, então foi o Pimentinha. Pimentinha, aos 23. Belo gol do Pimentinha. Belo gol do Pimentinha. Eu acho que coroou, está coroando a atuação do Pimentinha. É, ele é uma boa.